Narração evangélica da tentação Contemplemos agora o nosso divino chefe em luta com o príncipe dos espíritos rebeldes. O Evangelho nos relata que Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites no meio dos animais ferozes em completa solidão e jejum absoluto. Para bem compreendermos o mistério da tentação de Jesus lembrai-vos do que tantas vezes vos tenho dito Jesus Cristo é em tudo semelhante a nós. Imaginai agora a que estado de fraqueza ficaria reduzido um homem que durante 40 dias não tomasse alimento algum. Nosso Senhor não quis fazer milagres para impedir em si os efeitos do jejum. Por isso, depois deste tempo todo Jesus sentiu fome. Naturalmente, depois de tanto tempo devia achar-se num estado de extrema fraqueza e veremos como o demônio vai aproveitar a ocasião para tentá-lo. No entanto, embora participe das nossas enfermidades e fraquezas a santa humanidade de Jesus Cristo não pode conhecer o pecado. A alma de Jesus não está sujeita a erro ignorância ou fraqueza de espécie alguma nem experimenta algum desses movimentos desordenados que em nós resultam da culpa original ou dos hábitos do pecado. Se por amor de nós Jesus padece fome e abatimento em si mesmo permanece o santo dos santos. Isso significa que a tentação que Jesus Cristo pode sofrer não atinge a sua alma é apenas exterior. Não pode ser tentado, senão pelos príncipes e pelos poderes do mundo das trevas pelos espíritos malignos. O espírito que tentou o Salvador era dotado de um poder particular mas, por maravilhosa que fosse a sua inteligência ignorava, contudo, quem era Jesus Cristo. Criatura alguma pode ver a Deus a não ser pela visão beatífica de que o demônio está privado. Também não lhe era permitido conhecer a chave do mistério que estabelece em Jesus a união da divindade com a humanidade. Certamente suspeitava de alguma coisa pois não se esquecera das maldições que sobre ele pesava desde que Deus estabelecera inimizade eterna entre Satanás e a mulher que lhe devia esmagar a cabeça isto é, destruir o seu poder sobre as almas. E não podia imaginar os prodígios que se haviam operado desde o nascimento de Jesus como mostra claramente o relato da tentação. A sua ciência, porém, era incerta. Queria, através das tentações conhecer de modo indubitável se era possível vencer aquele homem que, sem dúvida, considerava um ser extraordinário. O tentador aproxima-se, pois, de Jesus. Vendo-o num estado de esgotamento tenta fazer-o cair no pecado de gula. Não num pecado de grande gulodice apresentando a Jesus Cristo suculentas iguarias pois o demônio tinha uma opinião muito elevada daquele que atacava para acreditar que pudesse sucumbir a uma sugestão deste gênero. Mas, sugere a Jesus acabrunhado pela fome que, se é o Filho de Deus tem o poder de operar milagres para satisfazê-la. Queria, assim, induzir Jesus Cristo a antecipar a hora do Pai realizando um prodígio com finalidade inteiramente pessoal. Se és o Filho de Deus diz a estas pedras e mostravas aos pés de Jesus que se transformem em pão. E que responde nosso Senhor demonstra a sua qualidade de Filho de Deus? Não. Opera o milagre proposto pelo demônio? Ainda menos. Limita-se a replicar com uma palavra da Escritura. Nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra de Deus. Mais tarde, durante a vida pública num dia em que os apóstolos lhe trazem alimento dizendo Mestre, comei Jesus Cristo dá uma resposta análoga Tenho alimento que vós não conheceis cumprir a vontade do meu Pai. O mesmo diz ao demônio Esperará para satisfazer a fome que o Pai venha em seu auxílio. Não antecipará o momento marcado pelo Pai para revelar o seu poder. Quando o Pai falar escutará a sua voz. Vendo-se repelido Satanás compreende que tem diante de si senão o Filho de Deus pelo menos um ser de grande santidade. Por isso resolve lançar mão de outra arma mais perigosa. Conhece maravilhosamente a natureza humana sabe que aqueles que atingiram um alto grau de perfeição e de união com Deus estão acima das solicitações do apetite grosseiro dos sentidos mas podem deixar-se seduzir pelas sugestões mais sutis do orgulho e da presunção. Podem julgar-se superiores aos outros e pensar que em atenção à sua fidelidade mesmo que se exponham voluntariamente ao perigo Deus é obrigado a dispensar-lhe especial proteção. O demônio intenta pois impelir Cristo por este caminho fazendo uso do seu poder espiritual transporta Jesus ao pináculo do templo e lhe diz se és o Filho de Deus atira-te daqui abaixo para ti não haverá perigo algum porque Deus ordenou aos seus anjos que te amparem em suas mãos para não te ferires de encontro às pedras se Jesus é o Filho de Deus que maravilhoso sinal da sua missão messiânica seria aparecer assim no ar e descer no meio da multidão que se aglomera no átrio que prova evidente de que Deus está com ele e para tornar a sugestão mais sedutora o demônio recorre à autoridade da palavra divina mas Jesus replica de modo soberano com outro texto sagrado também está escrito não tentarás com vã presunção o Senhor teu Deus uma vez mais Satanás é vencido e o verbo divino triunfa das suas ciladas o espírito das trevas tenta vencer Cristo num derradeiro assalto transporta-o ao cume de uma elevada montanha e mostra-lhe todos os impérios do mundo desenrola seus olhos todas as suas riquezas todo o seu esplendor e glória que tentação para aquele que se considerava o Messias faltava marcar-lhes o preço era mais uma armadilha do espírito maligno para conhecer finalmente quem era aquele que lhe resistia tudo isso me pertence mas tudo te darei se prostando-te me adorares conheceis a resposta de Jesus e o vigor com que repele as sacrílegas sugestões do demônio retira-te Satanás está escrito só a Deus adorarás e só a ele servirás o príncipe das trevas sente-se agora inteiramente desmascarado só lhe resta retirar-se mas diz o evangelho foi só por certo tempo que se afastou até outra ocasião o escritor sagrado dá assim a entender que durante a vida pública o demônio voltará ao ataque pelos seus ministros quando não em pessoa perseguirá nosso senhor sem tréguas e principalmente durante a paixão há de enfurecer-se através dos fariseus contra Jesus e esta é a vossa hora e do poder das trevas o demônio incitará os fariseus e estes o povo a exigirem que o salvador seja crucificado fora com ele fora com ele crucifica-o sabeis no entanto que a morte do salvador na cruz será precisamente o golpe decisivo que arruinará para sempre o império do demônio assim resplandece a sabedoria em todas as suas obras o evangelho acrescenta que tendo-se retirado o tentador os anjos desceram do céu para servirem a Jesus era a manifestação sensível da exaltação que o pai concedia ao filho por se ter rebaixado a ponto de suportar em nosso nome os ataques do demônio apareceram os anjos fiéis e serviram a Jesus o pão que esperava na hora designada pela providência do pai se Jesus Cristo verbo encarnado filho de Deus quis entrar em luta com o espírito maligno como admirar-nos de que os membros do seu corpo místico tenham de seguir pelo mesmo caminho muitas pessoas mesmo piedosas creem que a tentação é um sinal de condenação mas a maior parte das vezes é o contrário tendo-nos tornado os discípulos de Jesus pelo batismo não podemos estar acima do nosso divino mestre porque eras agradável a Deus foi necessário que a tentação te provasse é o próprio Senhor quem nolo diz sim o demônio pode tentar-nos poderosamente e quando nos julgamos inteiramente ao abrigo dos seus dardos nas horas de adoração ou depois da sagrada comunhão nestes momentos abençoados pode sugerir-nos pensamentos contra a fé contra a esperança pode induzir o nosso espírito à independência para com os direitos divinos à revolta pode despertar em nós as paixões pode e não deixará de fazê-lo repito não nos admiremos nunca nos esqueçamos de que Jesus Cristo em tudo nosso modelo foi tentado antes de nós e não só tentado mas tocado pelo espírito das trevas permitiu ao demônio que pusesse a mão na sua santa humanidade sobretudo não esqueçamos que não foi só como filho de Deus que Jesus venceu o demônio mas também como chefe da igreja nele e por ele triunfamos e triunfaremos das sugestões do espírito rebelde foi esta precisamente a graça que nos mereceu o nosso divino salvador por este mistério nele encontraremos a fonte de nossa confiança nas provações e nas tentações resta-me apenas mostrar-nos como esta confiança deve ser inquebrantável e como pela fé em Jesus Cristo encontraremos sempre o segredo da vitória a graça que Jesus Cristo nos mereceu por este mistério triunfar da tentação permanecendo unidos ao verbo encarnado a graça que o verbo encarnado nos mereceu suportando a tentação foi a força de vencermos o demônio de sairmos vitoriosos da luta que necessariamente temos de sustentar antes de sermos admitidos ao gozo da vida divina na bem-aventurança celeste Jesus Cristo obteve que aqueles que estão unidos a ele participassem na própria medida da sua união com ele da sua impecabilidade tocamos aqui no âmago do mistério vemos no evangelho que Jesus Cristo era impecável impassível inacessível a menor imperfeição mas qual é a fonte desta vulnerabilidade moral? a razão fundamental é ser ele o próprio filho de Deus como segunda pessoa da Santíssima Trindade é a santidade infinita e não pode sucumbir ao mal todavia se examinarmos a humanidade de Jesus em si mesma veremos que ela é criada como a nossa semelhante a nossa a união com a divindade não lhe tirou aquelas fraquezas que são compatíveis com a qualidade de filho de Deus Jesus Cristo padece fome e sede a fadiga a cabrunha-o o sono lhe cerra as pálpebras o medo a tristeza e o tédio invadem-lhe verdadeiramente a alma e no entanto não há nele a menor sombra de imperfeição logo se a humanidade de Jesus como tal goza da impecabilidade é porque está maravilhosamente corroborada no bem ora qual foi o meio de que Deus se serviu para tornar a santa alma de Jesus inacessível ao mal moral ao pecado para afirmá-la na impecabilidade foi fazê-la habitar sob a proteção do altíssimo ou segundo os termos mais significativos do texto original em santuário secreto divinitatis no secreto santuário divino e que asilo que santuário é este é a visão beatífica como sabeis a visão beatífica é a contemplação bem-aventurada de Deus tal qual é em si mesmo aquele a quem tal graça é concedida não pode desprender-se de Deus porque vê que Deus é o soberano bem e que nenhum bem particular por maior que seja lhe pode ser comparado portanto o pecado que consiste em se afastar de Deus para se apegar a um bem que se encontra em si ou na criatura torna-se radicalmente impossível neste bem-aventurado estado em que a inteligência contempla a própria verdade não há lugar para ignorância ilusão ou erro de espécie alguma e a vontade presa ao bem absoluto que encerra em si a plenitude de todo bem não conhece hesitações nem desfalecimentos a alma que atinge tal altura encontra-se segundo a linguagem teológica perfeitamente confirmada na graça esta confirmação é uma consequência da predestinação e comporta diferentes graus proporcionais à perfeição e à medida desta predestinação a humanidade de Jesus foi predestinada para ser unida ao verbo eterno por isso desde o primeiro instante da sua existência a alma de Cristo possui como privilégio resultante desta união como atributo conatural a visão beatífica ela é confirmada em graça no grau mais elevado isto é na impecabilidade essencial e absoluta eis porque ouvimos nosso senhor chefe de todos os predestinados desafiar assim os judeus quem de vós me acusará de pecado na última ceia ouvimos igualmente dizer aos apóstolos dor avante já não vos direi muitas coisas porque o príncipe deste mundo se levanta contra mim mas nada dele há em mim mesmo como homem Jesus Cristo é o santo por excelência só vós sois o santo no céu os bem-aventurados chegaram a unidade perfeita com Jesus Cristo atingiram a medida do dom divino gozam da visão beatífica na plenitude da graça que lhes foi conferida participam de um modo perfeito cada qual segundo seu grau da filiação divina de Jesus eis porque a exemplo do mestre permanecem fixos para sempre em santuário secreto divinitatis é a impecabilidade eterna na terra não nos é dado ainda habitar permanentemente nesse asilo da divindade mas o que é que para nós substitui neste mundo a visão beatífica a fé pela fé temos Deus sempre presente andamos na fé e não na visão esta fé a cuja luz caminhamos é a fonte da nossa união com Jesus e a raiz da nossa perfeição anda em minha presença e se perfeito na medida em que pela fé vivermos na contemplação de Deus e permanecermos unidos a Jesus Cristo nesta mesma medida nos tornaremos invulneráveis à tentação neste mundo encontram-se almas já de tal modo unidas a Jesus Cristo possuidoras de uma fé tão grande que são logo confirmadas em graça assim a Santíssima Virgem foi por privilégio único predestinada a ser isenta de todo o pecado mesmo do pecado original Tu és inteiramente formosa ó Maria e não há mancha do pecado original em Ti São João o precursor foi santificado no seio materno e os padres da igreja ensinam-nos que ele foi confirmado na graça divina o mesmo aconteceu com os apóstolos depois de receberem o dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes a todos Deus dá uma parte desta confirmação em graça parte correspondente como disse a nossa vida de fé uma alma que pela fé vive habitualmente na contemplação divina bebe continuamente nesta fonte de vida porque em vós está a fonte da vida participa da união de Jesus Cristo com o Pai e por consequente do amor que o Pai tem ao seu Filho Jesus eu neles e tu em mim para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles por isso o Senhor tem para com esta alma verdadeiras complacências protege-a torna-a pouco a pouco invulnerável poderão atacá-la todos os inimigos cairão mil a sua esquerda dez mil a sua direita nada a atingirá calcará os pés os demônios pode o universo inteiro sublevar-se em volta dela desencadear-se contra ela dirás a Deus sois o meu protetor e o meu refúgio e o Senhor a libertará de todas as ciladas e de todos os perigos pois que se uniu a mim eu o livrarei a igreja que tanta solicitude dispensa seus filhos que conhece a quantos perigos estão expostos que sabe por outro lado as poderosas graças de vida que nos trazem os mistérios do verbo encarnado e a nossa união com ele recorda-nos todos os anos no princípio da quaresma o mistério da tentação de Jesus quer que a exemplo do mestre vivamos durante quarenta dias em espírito de penitência no retiro na solidão e na oração para nos ajudar a bem passar este tempo para despertar em nossos corações os sentimentos que os devem animar dá-nos a ler no princípio desta santa quarentena a narração do jejum da tentação e do triunfo de Jesus Cristo ao mesmo tempo põe em nossos lábios todo o salmo 90 que começa pelas palavras que vos acabo de explicar aquele que habita no seio da divindade permanecerá sob a proteção do Deus do céu é por excelência o salmo da confiança no meio da luta da aprovação e da tentação as magníficas promessas que nele se encerram aplicam-se em primeiro lugar a Jesus Cristo e depois a todos os membros do seu corpo místico na medida da vida da graça e fé que possuem por tal motivo a igreja não se contenta como nolo fazer ler por inteiro na missa do primeiro domingo da quaresma extrai dele ainda para o seu ofício canônico versículos que nos faz recitar todos os dias deste longo período a fim de colocar incessantemente diante dos nossos olhos as atenções do Pai Celeste ordenou a seus anjos que te guardassem em todos os teus caminhos é ele quem liberta minha alma da rede do passarinheiro e da palavra amarga que abate cobriteá com as suas asas e nele encontrarás um refúgio cheio de esperança quanto a confiança não despertam na alma semelhantes promessas diariamente repetidas que segurança lhe não infundem para trilhar o caminho da salvação agora agora é o dia da salvação por mais rodeada que esteja de ciladas e de inimigos Deus está com ela e se Deus está conosco de São Paulo que poderão aqueles que estão contra nós porque acrescenta nunca o Senhor permitirá que sejamos tentados ou experimentados além das nossas forças antes nos protegerá e pela sua proteção fará com que avançamos a provação resistamos a tentação e mostremos a nossa fidelidade fonte de merecimentos e de glória a fé a arma de resistência por excelência vede quão invencível é a alma que habita no santuário da divindade não esqueçamos porém que não o conseguiremos senão pela fé em Jesus Cristo nosso chefe nosso modelo como efeito diz o salmista que para nos proteger dos dardos inimigos Deus nos cercará com sua verdade como se fosse um escudo é igualmente o pensamento de São Paulo ao descrever as armas de que deve munir-se o cristão para a luta espiritual em todas as circunstâncias armai-vos do escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do espírito maligno São Pedro exprime-se no mesmo sentido o demônio anda sempre a rondar em torno de vós em busca de uma presa para devorar e é pelo vigor da vossa fé que lhe haveis de resistir deveis ter notado que para repelir o demônio Jesus Cristo apela sempre para a palavra divina esta mesma tática nos levará ao triunfo assim por exemplo quando o demônio nos tentar contra a fé lembrai-vos do testemunho do Pai Eterno a proclamar que Jesus Cristo é seu filho muito amado lembrai-vos de que só os que creem em Jesus filho de Deus só esses vêm de Deus quando vos induzir a desconfiança repeti as palavras de Jesus Cristo só Deus é bom ou então vinde a mim vós que sofreis e eu vos aliviarei não repelirei os que vêm a mim se tentar acarbonhar-vos com a lembrança de vossas faltas e pecados responde-lhe com as palavras do Salvador não vim por via dos justos mas por amor dos pecadores todos os que se elevam serão humilhados se vos excitar a vingança bem-aventurados os mansos se fizer brilhar os vossos olhos as alegrias enganadoras bem-aventurados os puros em todas as circunstâncias armai-vos das palavras do verbo que são o escudo contra o qual todos os dardos se quebrarão a fé é a arma por excelência tenho como certo escrevia Santa Teresa que Deus jamais permitirá ao demônio enganar uma pessoa que desconfiando de si mesma está tão firme na fé que pela menor das verdades reveladas estaria pronta a afrontar mil mortes é a fé que na hora da provação no momento da tentação nos recorda os direitos soberanos de Deus de obediência a sua justiça os sofrimentos indizíveis pelos quais Jesus espiou o pecado a gratuidade da graça a necessidade da oração a eternidade das penas com que Deus castica o pecador que morre impenitente a infinita beatitude com que recompensa magnificamente uma fidelidade de poucos anos a fé nos repete todas essas verdades e por mais temíveis que sejam as setas do inimigo por mais violentas que sejam as suas sugestões por mais prolongado que seja o combate a alma que tem uma fé viva encontra nesta fé e na união com Jesus Cristo que ela produz o melhor apoio da sua resistência o próprio princípio da sua estabilidade no bem o verdadeiro segredo da vitória feliz feliz da alma é Deus quem o diz que suporta assim a tentação sem a ela se expor que passa através do fogo com os olhos da fé fixos nas palavras e exemplos de Jesus Cristo e nas promessas divinas triunfará nesta vida e receberá mais tarde o prêmio da sua generosidade e do seu amor porque de São Paulo Jesus Cristo não abandona os seus discípulos na luta pontífice compassivo que sofreu a tentação conhece o que é aprovação e pode sustentar-nos no meio do combate socorre-nos com a sua graça ajuda-nos com a sua oração repete por nós o pedido que fez ao Pai no momento em que ia sofrer as derradeiras investidas do inferno para dela sair vitorioso Pai não vos peço que os tireis do mundo mas que os preserveis do mal e porque cremos em seu filho Jesus porque não queremos nos afastar dele porque desconfiando de nós mesmos só nele colocamos pela oração a nossa esperança porque nos vê e nos ama em seu filho o Pai nos preservará do mal mandará os seus bons anjos que invisivelmente se aproximem de nós e nos sirvam é aliás a magnífica promessa que nos fez pelos lábios do escritor sagrado no belo salmo 90 que quero citar ainda ao terminar esta palestra porque recorreu a mim diz o Senhor eu o libertarei porque me reconheceu como todo poderoso protegê-lo-ei invocar-me-ei e eu o atenderei estarei com ele na aflição para libertá-lo e cumular de glória dilatar-lhe-ei os seus dias e far-lhe-ei ver para que sempre dela goze a salvação que só eu posso dar amém e aí e aí Obrigado.